Fala aí, galera do Ofertas aí! Vocês tão bão? Eu tubão! Então bora lá! Seja transportado de volta para a era de ouro dos fliperamas com o fliperama arcade portátil. Com 5 mil jogos e dois controles, a diversão é garantida em qualquer lugar. Este não é apenas um console. É uma máquina do tempo para os dias em que os jogos eram simplesmente inesquecíveis. E o melhor, toda essa nostalgia cabe na palma da sua mãe. Dos clássicos AOS favoritos cult, este fliperama tem de tudo. Mario, Pac-Man, Street Fighter, Sonic... A lista é interminável. Reviva a emoção dos jogos que marcaram época com a praticidade de um dispositivo portátil. E não vamos esquecer dos duelos épicos. Com os dois controles inclusos, chame um amigo para se juntar à diversão. O fliperama arcade portátil transforma qualquer encontro em uma batalha épica de jogos clássicos. Garanta o seu e descubra a alegria de ter um fliperama inteiro no seu bolso. Aproveite a promoção antes que ela desapareça como um power-up temporário. Fliperama arcade portátil. A nostalgia na palma da sua mão. Clique no link abaixo para viajar no tempo e garantir o seu antes que o último crédito acabe. Fliperama arcade portátil. Onde a diversão não tem limites. Disponível agora na Shopee, Mercado Livre e Amazon. Não deixe a oportunidade passar. Junte-se à Revolução Retro hoje. A antes que me esqueça, gostou deste vídeo? Você já faz parte do nosso grupo VIP? Não? Ah não acredito, que não gosta de poupar seu dinheiro. Então já se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho para mais ofertas aí. E claro deixe seu comentário pois é com ele que iremos cada dia mais conhecer suas necessidades. Então até mais. Até o próximo vídeo com mais uma oferta imperdível.